E a polícia concluiu o inquérito do acidente que matou três adolescentes e deixou outros dois gravemente feridos Isso foi em julho do ano passado, em Rio Preto O laudo concluiu que o motorista, um adolescente de 17 anos, dirigia em uma velocidade muito acima da permitida O inquérito constatou que na hora do acidente, o menor dirigiu o carro a mais de 140 km por hora Ainda segundo o que foi apurado nas investigações coordenadas pelo delegado Marcelo Ferrari O adolescente tinha livre acesso aos carros da família E por ser menor de idade, o pai dele será responsabilizado O acidente foi no dia 9 de julho do ano passado O menor, de 17 anos, dirigia o carro quando perdeu o controle da direção E bateu o veículo no muro de uma loja de tintas no bairro São Deucleciano, em Rio Preto Cinco adolescentes estavam no veículo, três morreram Ana Luíza Oliveira Fernandes, de 16 anos, e Giovana Souza de Oliveira, de 17, morreram no local Gustavo Cortes Sarans, de 15 anos, chegou a passar por cirurgia na cabeça Ficou internado em estado grave no hospital de base de Rio Preto Mas não resistiu e morreu no dia 20 de agosto O adolescente que dirigiu o carro recebeu alta do hospital depois de ficar três meses internado Por causa das múltiplas fraturas, ele ficou com várias sequelas e depende dos pais para realizar as atividades do dia a dia Já o quinto adolescente, de 17 anos, recebeu alta e se recupera bem